E aí meus parceiros, boa boa, também iniciando pra mais um vídeozão, mais um vídeo pesado pra vocês, sabadão rapaziada, mais um vídeo top, GTA V Vida Real. Família, dá uma atenção, tô aqui na quebrada dos meus parceiros, se liga só a façanha que os cara tá aprontando aqui rapaziada. Mano, olha a gambiarra que os cara fez pra segurar o ômega rapaziada, meu Deus, os cara não tinha os equipamentos certos, tá ligado, não vou nem esbarrar nesse carro aqui, vai que cai, pelo amor de Deus. Os cara colocou roda aí, colocou bloco, pneu, mano, os cara é zica hein rapaziada. Enquanto isso minha família, já vai deixando seu like, se inscreve no canal, fortalece muito nós, ativa o sininho que é muito importante, demorou eu fiquei trocando ideia com os moleque aqui, outros foi ali em cima buscar umas paradinhas pros carros, tá ligado, se liga só, para ti, surf, baixa dos moleque, os cara tá mexendo no ômega ali, não sei qual que foi da fita, e eu cheguei agora há pouco mano, tô com a minha saveira aqui, porcinha de manobras, e a 1.200 rapaziada, é daquele indivíduo ali ó, que tá debaixo do ômega, se liga só nessa 1.200, 1.250 né, o parcerinho acabou encostando aí, tá ligado, ele que é o dono da Land Rover lá rapaziada, que eu tinha gravado da outra vez, entendeu, atenção, na melee duque, 1.250, isso aqui tá arritimado hein, já vou pedir logo pra dar uma volta. Certo, então enquanto isso, já vai deixando seu like, se inscreve no canal, fortalece muito nós, não esquece, passa nas redes sociais que tá sempre na descrição e tá aparecendo na tela, demorou? E é isso aí rapaziada, vambora, sabadão, vamos ver se nós conseguimos dar uma volta nessa moto aqui, partiu. Vambora rapaziada, acabei de trocar ideia ali com o moleque, ele deixou, tá ligado, falou vai lá, pode fazer um peão. Tá ligado né mano, 1.250, essa daqui é do time mano, voltinha tá a maior chave. Vamos dar uma voltinha na quebrada aí né, ver o que que pega, sabadão de lei. Vamos na rua do grau aqui né, faz tempo que a gente não vem pra cá. Tô sozinho hoje, só gravando aí pra vocês. Já desliguei os bagulho né, da moto. Tá ligado, fico, entrou hoje de tração essas paradas né, já deixa tudo desligado. Cadê, já vamos por aqui ó, aqui é a rota de fuga hein. Aqui só passa a moto rapaziada, não passa carro. Assim, se os caras quisessem atrever a passar um carro aqui, mas aqui não, tá ligado, aqui só passa só as motocas, fico. Dá pra dar uma fuga é monstro hein. Vamos dar um peãozinho de quebrada ali pra cima, vamos ver o que que pega. Daqui a pouco eu vou passar ali pra comprar alguns bogs pra nós comer, um salgado, umas paradas. Falei pros moleque né, falei, empresta a moto aí que eu vou fazer um peão, na hora que eu voltar eu já compro algumas paradinhas pra nós comer. Ó. Isso é louco, essa aqui anda demais mano. Total diferença, fico, andando na minha 125 e andando no trambolhão desse. Já andei, tá ligado, nem algumas. Mas toda vez que pega uma moto nesse estilo aqui, o bagulho é sensação única, tá ligado. A moto é muito chave mano. Ó. Isso é louco mano. Fala se isso aqui não é trambolho rapaziada. 1250, fio, não é pra qualquer um que toca a caminhada não hein. Ó, só se tirar a dona. O bagulho tá sem placa, então... Já sabe né, o procedimento. Total. Andando sem placa, sem nada, fio. Espero que a gente não tromba a viatura mano. Quer falar pra vocês. Tromba a viatura com um bagulho desse aqui e tem que dar fuga mano. Eu não peguei nem o documento, nem nada, eu só falei, vou dar uma volta. Mas tá aqui ó, no meio da cidade já, hein. Ó a filha da mãe. Nossa, que maluco louco mano. Chapano velho, não vou nem arrumar treta, vou embora mano. Os caras desse nem compensam arrumar treta. O outro ali também ó. Meu Deus mano. Aqui, você tá ligado né rapaziada, só tem uns... Uns bracinhos. Uns bracinhos duros. Vambora. Mano, o bagulho é muito ignorante. Rapaziada, deixa eu ali passar no mercado mano, já vou voltar lá pra casa do moleque. Vamos passar no mercado aqui e vamos comprar umas paradinhas. Pra nós comer lá, tá ligado? Aqui ó, mercadão. Mercadinho na verdade. Parar o bodão logo aqui na frente. Vambora. Virar a traseira da moto pra cá né, pros caras não ficarem olhando. Partiu. Dá atenção na motinha. Chique né. Vambora, vambora ali. Vambora rapaziada, dá aquele jeitão hein. Ixi, Maria. Ah, não acredito não. Vambora rapaziada. Fuguinha de lei né. Nossa mano, os caras já vão acionar no cupom ali. Segura. Fuguinha já? Deve de me duzentas? É nada. Não vou nem pra casa do moleque agora mano, porque senão vai moer lá. Acho que já damos fuga hein. Por enquanto tá suave ó. Os caras não tá vindo né. Ah não, tá suave. Você é louco, Pelézinho de lei mano. Logo a Duster mano. Nem queria... Nem queria dar fuga, tá ligado? Tô mó suave em família. Nossa, eu tô ouvindo o bode da sirene. Meu Deus, o cara não tá vindo não. Tá suave. Vem pra cá. Não tá vindo. Olha os caras aí rapaziada. Você é louco mano. Meu Deus do céu mano. Olha o outro aqui ó. Ixi, já era. Já bateram no rádio. Não vai ter que dar fuga hein. Não vai ter jeito. Não vai ter que dar fuga. Vambora filho. Agora é hora de ver se a moto é boa ou não. Tá ligado? Olha a filha da mãe. Bica pra cá. Vambora rapaziada. Mano, os caras já bateu no rádio. Já era, é poucas. Saiu bicando aqui mano. Rapaziada um 10 aqui. Será que os caras vão vir mano? Se os caras vêm já metam marcha. Vambora, parece que tá suave hein. Ixi, Maria. Olha os caras aqui. Ixi, logo o outro aqui atrás mano. Nossa. Sai, sai, sai. Aí rapaziada. Olha os caras vindo aqui ó. Mano, se você der uma acelerada eu sumo no mapa. Olha esses caras vêm mesmo. Aí rapaziada. Agora o bagulho é poucas hein. Leva mal não, mas vou ter que intocar essa moto ali na favelinha. Os caras não encostam mesmo, não sobem favela. Vem se logo poucas. Aí vira, vira, vira. Partiu rapaziada. Vamos deixar a moto ali de boas, tá ligado? Vamos esperar a poeira baixar filho. Antes que os caras chamam reforço no helicóptero. Oxi, a viatura. Caraca, mãe. Tem que meter o louco aqui, velho. Ele tem que meter o louco. Olha lá, os caras estão ali embaixo. Ainda bem que... Olha lá, ó. Nossa, mano. Já era, família. Vamos embora. Vamos acelerar. Os caras estão mandando parar, mas não vai parar não. Sai, sai, sai. Não estou chegando mais nada, mano. Caraca, cadê essa favela que não chega, mano? Aqui, ó. Vixi, a rural vindo. Já vira. Olha lá, rapaziada. Os caras não vêm não, tá ligado? Vai embora. Vamos tocar a moto em algum barraco aqui. E poucas ideias. Freia, freia, filha. Oxi, aí, ó. Quase que eu caí com a moto do parceiro. Bica aqui, mano. Dá nada, não. Vai, rapaziada. Tamo junto, mano. Vou encerrar o videozão por aqui, certo? Se eu aparecer bem aí nos próximos vídeos é porque deu bom. Se não aparecer, já sabe, né? Cadê? Vamos bicar aqui, mano. Vixi, você quer uma viela aqui? Dá, não. É isso, rapaziada. Forte abraço. Tamo junto. Tomek. Bitch, fica me ligando. Ai, sete. Cabejado brilhando o meu Rolex. Ela gosta do par porque eu tomo a break. E você gostou?